Olá meus queridos! Oi pessoal, viemos dar um passeio de carro aqui por downtown, o centro da cidade de Vancouver, só porque a gente não tinha mais nada para fazer mesmo, para gastar gasolina que está barata, e ver se o pessoal está respeitando as orientações de quarentena, de manter a distância social, vamos ver como é que está. Estamos bem no centro de Vancouver, aqui é um dos lugares mais turísticos de Vancouver, aqui é o centro de convenções de Vancouver, Canada Place, e ali o centro de convenções, e está vazio, está bem vazio, esse lugar costuma ser bem cheio, nossa olha isso, vazio mesmo, muito vazio, eu vou bem devagar aqui porque não tem carro atrás de mim, e a gente consegue mostrar bem, olha isso, bem vazio mesmo, assim, ainda tem gente né, é pouquíssimo, esse lugar aqui é lotado pessoal, é porque ali estão todos os restaurantes fechados, não está tendo nenhum evento no centro de convenções, aqui tem o centro de convenções né, eu não estou vendo muita gente usar máscara aqui, pelo menos essa parte aqui né, eu vi só uma pessoa, a Lorena viu uma pessoa usando máscara aqui, gente, mas isso daqui é inédito, é inédito mesmo, é uma terra de Walking Dead, ali tem algumas pessoas né, ainda tem gente andando assim, é que aqui é muito lotado né, aqui é bem lotado sempre, olha isso pessoal, quase ninguém né, pouca gente, aqui é onde fica aquela, aquela pira olímpica né, olha aí, mostra, essa parte é muito turística também, e também, tem gente ali, tem algumas pessoas, eu vou ser sincero, eu esperava que tivesse menos gente, esperava que tivesse menos, mas, assim, tem pouca gente, mesmo assim, tem pouca gente, aqui é lotado, aqui é sempre cheio né, aqui ó, essa moça, esse rapaz com máscara, não sei se deu para ver, o rapaz está com a máscara no queixo também né, está protegendo o queixo dele, é porque ele, ele está com a máscara no queixo, porque ele está tomando um drink, ah, ele está tomando um drink, por isso que ele está, entendi, olha só, mas está muito vazio pessoal, vocês estão vendo essas pessoas na rua, mas isso daqui, é um, assim, não para de vir gente, é tipo uma, um formigueiro, normalmente aqui né, é um formigueiro, bom, isso é bom né, significa que está todo mundo respeitando aí, a regra de não se aglomerar né, na verdade, o importante é não se aglomerar, é manter a distância, as pessoas estão mantendo né, comércio, tudo fechado aqui no centro, o pessoal está se cuidando né, e o que vocês encontraram de interessante aqui nessas imagens, vocês comentem também tá, ó, aqui eu estou vendo até mais gente de máscara nessa área aqui, não sei se tem mais oriental, mas realmente é mais oriental mesmo de máscara, eu não estou vendo muito ocidental de máscara, olha lá, aquele pessoal que está de máscara, é oriental, tirou a máscara, só que eu falei, tirou a máscara vai tomar o suco, que ele estava com um drink né, Laureny, o drink diria Laureny, esse lugar por exemplo, como não tem muito comércio, nossa, a Robson a gente é a rua mais fervente do comércio aqui né, que tem as lojas chiques né, tudo, tudo fechado, ó, essa é a Burrar, aqui é um lugar muito, muito fervente mesmo né, e você vê que está vazio, está vazio porque o comércio está fechado né, então assim, na parte da praia estava cheio, porque entendeu, não depende do comércio, aqui como depende do comércio, as pessoas não vêm aqui, porque não tem o que fazer né, basicamente acho que essa é a solução, qual é a graça né, absolutamente todo o comércio fechado aqui, acho que a galeria de arte também está fechado, todos os lugares né, públicos estão fechados, sim, e aqui é o rio de paginação né, fechado também, ó, essas bicicletas vão ser como funciona o aluguel delas né, porque, é, eu que não ia querer usar né, higienizar tudo, sei lá, como é que você faz, pois é, deixa ver se o ônibus está cheio, ônibus relativamente cheio né, não dá para fazer a tal da regra dos dois metros dentro desses ônibus não, olha aqui a galeria de arte de Vancouver, tá fechado também, sim, aqui na frente da galeria eles fazem umas feiras né, também tá, tudo vazio, é, mas tem umas cadeiras lá tá vendo ó, nossa é mesmo, não aconselha ficar sentando em cadeira pública né, nas joalherias, eu acho que até para evitar roubo, eles cobriram tudo com tapume, olha que interessante, não sei se é uma joalheria ou se é uma, mas várias lojas eu vi essas vitrines, eles simplesmente cobriram com tapume, não é interessante, porque como não vai ter ninguém na loja, eu acho que é medo de assalto isso aí, pode ser, faz sentido, só pode ser, faz sentido, ó, aqui é a praia né, aqui é o David Land Park, que é um parque muito bonito, onde as pessoas vêm fazer caminhada, e tem gente né, tem bastante gente, não deveria viu, não deveria ter essa quantidade de gente que está aqui, o pessoal está meio abusando demais né, mas não tem aglomeração, aglomeração não tem, mas eu acho que não deveria né, não deveria, aqui em rua da praia, continuamos na rua da praia, olha a árvore que linda, olha a árvore que linda né Loreninha, tá linda mesmo né, Sakura, quando a gente vai passeando vocês vão vendo como é que está, aí vocês também comentem né, comentem se vocês estão vendo alguma coisa curiosa, alguma coisa irresponsável eventualmente aqui, comentem o que vocês estão vendo, um pouquinho de exagero eu estou achando né, eu não andaria nessa praia não, sinceramente eu não andaria não, acho que é um pouco de risco desnecessário que o pessoal está correndo, obviamente aglomeração a gente não tem, eu estou vendo a margem de saúde aqui né, a margem de segurança, esse é um dos pontos mais assim de praia aqui de downtown bem conhecido né, restaurante ó, fechado, olha a faca interessante, olha só, tudo fechado, eles colocaram, tudo fechado, comércio tudo fechado, restaurante, olha lá os bonequinhos lá, as estátuas, ai muito legal, mostra lá, não tem muita gente tirando foto nas estátuas, não, as pessoas não tem que encostar na estátuas agora né, porque a gente costuma encostar nas estátuas para tirar foto, as estátuas estão até desgastadas de tanto que o pessoal encosta, olha quanta gente aqui, aqui tem muita gente pessoal, isso aí não está certo, isso aí desculpe, turista tirando foto, olha pessoal, estale parque aqui, deveria ter menos gente, não está lotado, o pessoal está tendo uma certa distância, mas eu acho que deveria ter menos gente, olha que interessante, tem umas faixas bloqueando os brinquedos no parquinho, tudo bloqueado, todos os brinquedos bloqueados, pelo menos isso funciona né, parquinho é uma coisa que as pessoas encostam muito a mão né, então é complicado mesmo, é muito fácil de disseminar o vírus né, a gente chegou num ponto aqui ó, bloquearam o estacionamento, então ó, eu vou ter que fazer um U-turn aqui que chama, que não é o normal de fazer, mas não tem jeito, você vem até aqui e para o caminho, está vendo, para você não ir mais para lá, mas ó, lá tem um monte de carro estacionado, lá na frente, está vendo, o pessoal está estacionando, está vindo aqui, normalmente né, então eu vou ter que fazer um negócio aqui, porque não tem outro jeito, eu vou ter que dar uma volta, porque o normal seria entrar nesse caminho ó, mas está fechado, então está meio que caótico, mas um caótico meio desorganizado esse caos aqui né, porque não, entendeu, não é que é nem desorganizado a palavra, meio sem critério né, eu acho que é mais isso, não tem muito critério para esse caos, não sei, bastante gente de bicicleta né. Se você andar bem rápido, de bicicleta você foge do vírus, é isso? É, acho que eles estão achando isso né, só se for. Você corre do vírus. Ou você pega mais vírus, dá na cara. É, tem isso, você abre a boca e vem tudo. Vem um monte de vírus de uma vez, beleza. Ah, tem muita gente aqui, é inacreditável, olha. As praias daqui, elas têm uns troncos gigantes, onde as pessoas costumam se sentar, e eles tiraram todos os troncos, só que não adiantou nada, porque as pessoas trouxeram uns cobertores lá, umas cangas, e estão sentados do mesmo jeito. Na verdade eles tiraram, né, justamente para não incentivar as pessoas de ficarem paradas na praia, e não adiantou nada gente, olha o tanto de gente que tem aqui. É muita gente isso aqui. É muita gente mesmo. Eu não esperava tanta gente assim não, eu, eu tô realmente, eu tô impressionado. A pessoa não tá respeitando muito não. Não, a praia não tá tão lotada não, tá vendo? Que são, são grupinhos ali ó, não tem aglomeração. Mas não deveria, né? Fica em casa, né? Eu, eu, é. Eu não arrisco não, eu não arrisco. Ó, e uma coisa interessante, tá pessoal? Essa é a primeira vez que a gente tá saindo. Em duas semanas. Em duas semanas. A família aqui pelo menos, né? Eu saí duas vezes pra ir no mercado e só. Assim, porque, não tem pra que correr esse risco, né? Pra quê? E a gente não vai descer do carro não, a gente vai ficar aqui. Ó, o pessoal turista, né? Turistando. Aqui a gente mostra a realidade, pessoal. A gente não esconde não. Se não fosse pelos pontos, pelos restaurantes fechados, essas coisas, eu diria que tá normal quase. Quase. Ah, pessoal, olha isso. Aqui é a Penderel com a Dynman. A gente tá na Dynman. Eu tô achando que tem muita gente. Tem muita gente, tem muita gente. Eu tô achando isso muito irresponsável. Não sei porquê, né? Porque essas lojas estão todas fechadas. Os restaurantes todos fechados. O povo tá andando aqui pra quê, né? Nossa, ali tudo com parado na fila. Olha aqui, mostra isso. Isso aqui é a fila da Liquor Store. Não faz isso, né? Porque o povo não pode ficar sem a fila. Fala lá, fala lá. Fila, fila não sei pra quê. Ah, o que que é isso? Aqui é a Nelson com a Dynman. Não, tá bem mais vazio. Mas eu fico pensando, o que que o povo tá fazendo se tá tudo tão parado? Aqui é um shopping grande que tem aqui em downtown, aqui no centro de Vancouver. A gente pode ver lá dentro. Eu acho que não pode nem entrar, né? É o que eu tô vendo na porta, assim. Não, talvez. Talvez um DDPK. Eu acho que pode. Pode? Tá tendo acesso? Se tiver pra praça de alimentação pra levar comida, né? É, talvez. Aqui tem menos gente, hein? Aqui tem menos gente. Tá vendo? Como é um lugar menos turístico. Olha aquela London Drugs ali. Falaram que um dos atendentes estava infectado com o vírus. Nessa aqui? É. Olha só. Deve ter espalhado aqui alguma coisa, né? Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Essa foi mandada, assim. A gente andou e foi mostrando o que a gente via, né? As nossas impressões. É, foi esquisito, né? Ver lugares que a gente tá super acostumado a ver cheio, lotado de turista, né? De várias partes do mundo. E completamente vazios, né? Completamente, mais ou menos, né? Que a gente viu que teve muitos lugares que a pessoa não tava respeitando. É, mas é perto da praia mesmo, né? Mas a praia eu acho que dá pra manter uma distância, né? Não tem ninguém tão aglomerado, assim. Médio, né? Eu prefiro, eu não quero arriscar, né? A gente preferiu ficar dentro do carro. Pois é, a gente não saiu não e não recomendamos que arrisquem também, né? É isso, Fata? É isso aí. Se vocês quiserem ver mais vídeos aqui em tempos de coronavírus, covid-19, comente aí. Que a gente mostra pra vocês. Quando a gente sai na rua, a gente não tá saindo muito, né? A gente tá saindo o mínimo possível. Mas quando a gente sai também, a gente aproveita pra filmar e mostrar pra vocês. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Dá um like aí pra gente. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito. Compartilha com os amigos. E clica no sininho do YouTube pra receber as notificações assim que os vídeos forem ao ar. É isso. Valeu, pessoal. Se cuida aí. Todo mundo se cuidando, hein? Valeu.